Cara, que coletiva do Juan Carlos Osório, né? Eu acho que toda vez que o Osório vem falar, já é segunda, terceira coletiva dele. Teve aquela no... Teve uma quando ele chegou no aeroporto, né? Aí teve outra naquele dia de treino lá, de dia de atividade do retorno do Atlético. Também na Rede Furacão e hoje tem uma coletiva na Arena da Baixada. E toda vez que o Osório vem falar, a impressão que pelo menos eu tenho é que o Atlético não acertou pouco na escolha do Osório, não. O Atlético acertou muito na escolha do Osório. Isso porque a gente ainda não sabe como o time vai se comportar. Em questão de conceitos de jogo, tudo que o Osório falou até agora, eu acho excelente. O Osório fala em ser protagonista, fala em atacar e defender com a bola, fala em mudanças de posição, em ter um time leve. E é isso que eu espero do Atlético. Um Atlético ofensivo, um Atlético agressivo, um Atlético que transforma o jogo do adversário num jogo incômodo. Só que isso tudo a gente vai ver ao longo do tempo. Se ele vai conseguir, obviamente, tirar da teoria e botar em prática. Acho que vai. Inclusive, acho que é muito legal para o trabalho do Osório começar todo esse processo em um momento que é um momento de campeonato estadual, onde o nível de competitividade é mais baixo e ele vai errar. O time do Osório vai jogar mal. O time do Osório vai ter partidas decepcionantes. Só que é para ter esse tipo de partida no Campeonato Paranaense. Para quando chegar as principais competições e o Osório falou com muito gosto sobre ser protagonista em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, o Atlético esteja preparado. Diferente do que aconteceu no ano passado, ano passado o Atlético focou no Campeonato Estadual e nas principais competições. Era um clube fisicamente com muitas dificuldades e um clube que não conseguiu se impor nos momentos certos. Então, acho que na cabeça do Osório os objetivos estão muito bem traçados, pelo menos, em tudo o que ele falou até agora. Mas o que eu estou gostando do Osório é que eu acho que, por exemplo, o trabalho do Thiago Nunes foi um bom trabalho, foi um trabalho vencedor, mas não porque o Thiago foi um cara revolucionário, taticamente. O trabalho do Thiago foi um grande trabalho porque eu acho que ele conseguiu mobilizar todos do clube atlético paranense. Todo mundo jogava com o Thiago, torcida, elenco, diretoria, comissão, porque ele dava declarações que atraía, ele dava declarações que incendiava. E quando o Osório, ele chega numa coletiva e ele fala que ele chegou em um dos dois, três melhores projetos da América do Sul, ele deixa muito claro, primeiro, que ele quer estar aqui, que ele está motivado de estar aqui. E o torcedor do Atlético, ele sabe que nem sempre os profissionais que chegam no clube gostariam de estar aqui. Ou, em algum momento, tem vontade de sair. Então, é até legal para o ego do torcedor do Atlético saber que um treinador grande, um treinador de Copa do Mundo, um treinador com a bagagem que o Osório tem, ele quer estar no clube atlético paranense. Porque eu acho que isso faz muito bem para o torcedor do Atlético. Cara, esse cara, ele chegou aqui porque, primeiro, ele quis. Segundo, ele olhou e ele amou o que ele viu. Levando em consideração que o Osório já esteve em grandes clubes, já esteve em seleções e elogia a estrutura do Atlético como se fosse um garoto chegando num clube grande. Tamanho encantamento. E ele tenta mobilizar todo mundo, velho. Ele tenta mobilizar todo mundo. Quando ele fala em protagonismo, quando ele fala de ser um dos melhores projetos da América Latina, quando ele fala em, enfim, vários pontos ali da coletiva do Osório, que ele exalta o Atlético, ele exalta o elenco, ele exalta as condições de trabalho que ele tem. Fala de fisiologia, fala de alimentação, fala de preparação física. Ele quer atrair todo mundo para perto dele. Porque, foi o que eu já falei para vocês, o homem forte do futebol do Atlético é o Juan Carlos Osório. O Leitão pode ser o homem forte do clube Atlético Paranense, mas do futebol do Atlético é o Juan Carlos Osório. Então, ele tem esse papel de líder, de criar essa chama e, principalmente, criar essa sinergia entre todas as áreas do clube. Se o Atlético for um clube que consiga jogar junto, se o Atlético for um clube que tem elenco motivado, torcida comprando barulho, comissão técnica inteirada no plano de jogo, funcionários entendendo que é um ano diferente. E é um ano diferente, é o ano do centenário. E eu acho que tanto o Leitão quanto o Osório entendem isso muito bem. É um ano para ser especial, é um ano para ser diferente, é um ano para ser histórico. E tudo que eu acho que o Atlético deveria fazer, o Atlético está fazendo. Está trazendo profissionais que entendem aonde eles estão pisando. O Atlético é um clube muito grande, gente. O Atlético é um clube de objetivos muito grandes. Então, não adianta chegar aqui um treinador com um discurso pouco mobilizado. Não adianta chegar um treinador com um discurso pouco motivado. Tem que chegar alguém com uma pica pontada para o chão mesmo. E óbvio, isso só não basta. Precisa ter a parte técnica, precisa potencializar jogadores, precisa revelar jogadores, precisa fazer com que todo mundo entenda que também é um projeto esportivo. Principalmente, é um projeto esportivo. E um projeto esportivo passa por todas as áreas que o Osório citou, mas passa principalmente pelo trabalho dele. Eu não quero que o Osório seja um encantador de serpentes, eu não quero que o Osório engane o torcedor do Atlético com declarações bonitinhas. Mas eu quero que esse discurso do Osório, ele seja cada vez mais factível, ele seja cada vez mais visto, ele seja cada vez mais real. Porque eu vou ser sincero, eu acho que o Atlético tem potencial, sim, de ser um dos principais projetos da América do Sul. Porque a realidade é, poucos clubes têm um projeto esportivo. Existem muitos clubes que funcionam, inclusive os clubes grandes de futebol, que eles só funcionam. Mas como é um projeto esportivo, são poucos. E o Atlético é um deles. E eu acho que para um treinador que chega citando o Manchester City, para um treinador que chega citando o Brighton, falando que queria trabalhar na Premier League, esse conceito de projeto, esse conceito de uma construção que vem lá da década de 90, esse conceito de estar vivendo uma fase vencedora, estar colhendo os frutos de tudo que plantou, motiva ainda mais. E eu acho que o Osório, de alguma maneira, chega para quebrar, talvez, uma das maiores limitações que existem nesse projeto do Clube Atlético Paranaense, que é a falta de um projeto a longo prazo. Se o Atlético consegue entregar ao Osório um projeto a longo prazo, acho que o retorno esportivo vai ser natural. Óbvio, o Osório precisa dar respostas, precisa dar indícios que merece isso a longo prazo. Mas eu vou ser bem sincero, com a motivação que chega, com o conteúdo que tem, e até com a noção que precisa de reforços, que existem times melhores que o nosso, eu acho que vai ser muito difícil o Osório não dar certo no Atlético. Muito, muito, muito difícil. Valeu, pessoal. Tamo junto a nós, e daqui a pouco tem mais conteúdo sobre a coletiva. Não acabou, não.